Nasce Estrela Atravessando o Coimbra Atravessando o Coimbra Vai parar junto à Figueira Vai parar junto à Figueira Corre, Mondeiro De Ferguerito Paz e Suceno Vai de Manzinho Corre, Mondeiro De Ferguerito Paz e Suceno Vai de Manzinho Se ouvir dizer algum dia Que o Estudante morreu Se ouvir dizer algum dia Que o Estudante morreu Reza-lhe uma Ave Maria Reza-lhe uma Ave Maria Que o Estudante sou eu Que o Estudante sou eu Corre, Mondeiro De Ferguerito Paz e Suceno Paz e Suceno Vai de Manzinho Corre, Mondeiro De Ferguerito Paz e Suceno Paz e Suceno Vai de Manzinho Paz e Suceno Paz e Suceno Obrigado.